Acho que o campo é distração, né? Cadê? Ah! Tem mais um. Perdeu de vista, né? Perdeu de vista! Ah! Não, não, não tem mais. Não, não tem mais. Não, não tem mais. Aqui, mano. Só barata, né? Tipo, toda a granada cantando. Olha isso! Tipo, toda a granada cantando. Tipo, toda a granada cantando. Tipo, toda a granada cantando. no chão deitado no chão à direita no chão deitado válido o chávez Pai, pães, se me... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Yeah, just go. Thank you. Vamos lá. 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 Levanta aí, leva lá pro cara lá, pô. Lá no bar lá, o José Ita. Eu conheço o José Ita, pô. O José Ita é de longa data. Preciso falar. Mentira, isso é delícia. Tá me ouvindo delícia ou delícia? Tamo junto, meu querido, em certos momentos, em certos momentos, mais é menos. Você consegue entender o que eu tô falando. Você consegue entender o que eu tô falando? O que vem? I'm eu, hein? E aí, tá, ah.